Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Último Marói da Terra. Bom, lembrando que se você for novo aqui no canal, deixa o like, se inscreve e também compartilha. Dito isso, fiquem aí com o vídeo. ...gata bonita vem falar com você. Qual é a primeira... Esse maluco aqui não tinha barba vermelha, caralho? ...a coisa que você faz... Eu não acredito! Imagina que você não tá esperando, você tá em algum lugar e tal, e vê uma mulher gata, bonita, falar com você, independente dela conhecer você ou não. Qual é a primeira coisa que você faz? Sabe o que que é? É assim mesmo que vocês fazem, ó. É isso mesmo, pessoal. A reação mais comum da maioria dos caras é mostrar a panela de canjica pra mulher. Dentro dele ele fica tão feliz, tão satisfeito, que essa é a única reação que ele consegue expressar corporalmente falando. Porém, eu te garanto, essa é a pior reação que qualquer cara pode ter. Quer saber mais sobre esse assunto? Essa parada te interessa? Então, acompanha esse vídeo, porque hoje você vai aprender uma lição pra nunca mais esquecer. Bem, em primeiro lugar, eu faço esse vídeo aqui por dois motivos. O primeiro motivo é que tem muita gente que acha que eu fico fazendo vídeo aqui falando Ah, o Oliver não gosta de mulher e tal, ele não quer mais que a juventude hoje em dia conheça a mulher e que namore. Parece até que ele tá fazendo vídeo aí instigando... Instigando a juventude a não se conhecer, instigando os homens a criarem guerrinhas com as mulheres. Eu não, cara. Quero mais que você conheça, assim, uma namoradinha, que você saiba o que que é uma vida de duas pessoas juntas, até pra você coletar alguma coisa aí pra saber o que que seria futuramente ter uma vida de casados, não é? Eu, como um cara cristão, quero que os casamentos duradouros, os casamentos eternos de outrora, voltem a acontecer. Esse é o meu desejo, então tirem isso da cabeça que eu quero criar guerrinhas entre homens e mulheres. E o segundo motivo é que, mais uma vez, eu preciso deixar claro pra vocês que eu não ensino ninguém a pegar mulher. Sabe por que eu não ensino ninguém a pegar mulher? Primeiro que eu não sou nenhum Dom Juan. A única coisa que eu faço é dar dicas para te ajudar a não cometer erros. É uma coisa muito diferente de ensinar a pegar mulher. Bem, vamos lá. Um dos erros mais comuns que a rapaziada maioria dos homens... Mano, esse cara tem uma dobra no queixo, tá me dando agonia. Mano, vai tomar no meio dos seus cus, mano. Cês ficam reparando sempre no detalhe. Eu nem tinha reparado essa merda agora que cê falou que eu vi. Eu tô pensando no que o cara tá falando. Caralho! Cês são tudo igual, né? Cês não tá nem aí no que tão falando. Cê tá prestando atenção no... Ah, deixa eu prestar atenção pra ver se ele tem o queixo. Ah, ele tem uma dobrinha ali. Ah, e olha o lado do nariz dele ali. Tem o bigode. Ah, e uma covinha ali do lado. Ah, e nossa, tá me dando gatilho. Vou tomar o meu mucilão. Ah, é a merda. Caralho, mano. Cês querem reparando as paradas. Não faz sentido isso, velho. Mas isso não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Um erro muito comum é quando uma mulher vem falar com ele, ou então quando ele vai falar com a mulher, que a mulher responde, que a mulher tá ali começando e tal. Ou então, às vezes, não precisa nem ter uma conversa. Só da mulher olhar pro cara ou chegar e falar com ele, a primeira coisa que ele faz é mostrar a ditadura pra mulher. Dá aquele sorrisão de cavalo, mostra logo que ficou feliz, que ficou surpreso. Vou mostrar logo o meu sorrisão aqui com um feijão bem grandão no dente. Tu acha que tá certo isso? Tu acha que isso daí tá agradando? Tu acha que essa é a melhor reação que você pode ter? Se você tá achando isso, eu tenho certeza que até o final do vídeo, a sua mentalidade vai mudar muito. E só pra vocês saberem... Chiquei agora e já tá xingando os inscritos. Sempre, né, Tiagão? E você será o próximo a ser xingado, hein? Isso é uma reação tão comum nos caras, que quando o cara dá um sorrisão pra mulher quando ela vai falar com ele, ela esfria na hora, bicho. Na hora. É um balde d'água gelada. O seu sorriso é um balde d'água gelada nela. Isso se ela tiver o mínimo, um pouquinho de intenção de querer uma amizade com você. Não tô falando nem de relacionamento, tô falando de amizade. E também não estou generalizando aqui, beleza? Não é sempre que isso vai acontecer, porém, na maioria das vezes você pode ter certeza que o sorrisão como primeira impressão não é uma boa ideia, não. Na visão delas, é totalmente desinteressante falar ou manter contato com o cara, que no primeiro contato ele já se mostrou tudo feliz. Bom, isso é uma parada óbvia, né? Que mulher que chega pra conversar com o rapaz, ele... Ele não dá só o sorrisão, ele dá aquele sorrisão bobo, ele já sorri de uma maneira idiota e ele ainda passa assim, ó. Ele tem a reação de uma mulher quando um homem chega pra conversar com ela. Ele faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Ele se coça inteiro assim, ó. Só faz que enfiar o dedo na... Né? Cara... Que bosta, mano. Tipo, óbvio que perde interesse. A arte da conquista é totalmente quebrada. Cara, puta, ela vai ver. Puta, que cara fraco. Eu só vim conversar com ele, ele já tá todo ansiosinho. Mulher não gosta isso aí não, cara. Tá? Porra. Homem tem que ter firmeza, cara. Que que é isso, velho? Que vai sortar as pregas aí. Vai ser num... Eles faz. Eles são tudo assim, né? Tudo animado, tudo pra frente e tal. Porque o cara passa uma mensagem quando ele sorri no contato ali com a mulher. Principalmente se ela sabe que ela é bonita. Aquilo dali é tão comum na vida dela. Que ela não precisa fazer perguntas ou esperar o cara falar pra saber o que ele tá pensando. É como se ela invadisse os seus pensamentos por convite teu mesmo. E você lá, mostrando as canjica, né? Sorrindo pra caraca. É, isso aí. Eu vou sorrir. Tô feliz, meu irmão. Ganhei. Ganhou. Ganhou. Foi dor de cabeça. E qual é a razão de... Você ganhou é uma dor de cabeça na sua vida ali, seu Beto. Isso tudo. Você deve estar pensando assim. Pô, o Oliver tá falando umas paradas que eu não tô entendendo. Acho que nem ele sabe. Espera, Alexandre. O Magnum champion, não tem raiz. Falando. E de fato, essa aqui é a parte mais difícil de explanar pra vocês. Porque não é fácil. É fruto de algumas informações que eu já tive. Eu já conversei com algumas pessoas que fazem experimentos sociais, que fizeram estudos e pesquisas científicas aí aprofundadas, não é? Então, pode ser que esse momento da explicação, por mais que eu faça a coisa com muito cuidado, muita gente não vai entender. Mas aí eu recomendo aquilo que eu já faço em outros vídeos. Volta o vídeo algumas vezes se você não conseguir entender alguma coisa que eu falar, que vai ser mais fácil. Pois bem, como eu já disse, a explicação tem bastante pontos científicos. Coisas que realmente já foram comprovadas por pesquisas aí. E outras coisas que eu vou acrescentar aqui pra vocês, pra ficarem cientes do porquê que o sorriso no primeiro contato ali com a mulher é uma coisa que esfria ela. Um homem, na primeira impressão feminina, quando ele já chega sorrindo, então quando ela é recebida por um sorrisão, não é? Aquela panela de canjica pra ver a cara dela. Na visão e no sentimento feminino, ele está demonstrando fraqueza. Ele está demonstrando ser um cara que é enc... A foto... A foto do... Esse homem aqui não precisa nem sorrir pra ver que é fraco também, né? Esse aí nem precisava mostrar a canjica. Capaz de se defender, de defender ela, de defender os filhos, caso venham até a família um dia. Defender a propriedade, enfim. O sorriso demonstra fraqueza, demonstra um cara que facilmente mostra seus sentimentos. E, consequentemente, se ele é um cara incapaz de se defender, de defender os seus sentimentos, de defender o que se passa na sua mente, é óbvio que ele seria incapaz de defender ela também. Ou seja, todo resumo da ópera, o cara, quando ele chega sorrindo de cara pra mulher, ou então quando ela é recebida com um sorrisão do sujeito, ele está dizendo... Eu sou um fraco. Não é exatamente isso, né? Mas resumindo tudo, melhor assim pra você entender. Quando você sorrir, você está dizendo que você é um fraco para a mulher. Não, nada a ver, irmão. E só pra vocês saberem, pessoal, não é que isso se passa na cabeça da mulher. Não é que ela pensa assim, nossa, ele está sorrindo pra mim, esse cara é um fraco. Não, ela não pensa isso. Isso daí não é uma coisa que ela está falando com ela mesma na mente dela. É mais como se estivesse no subconsciente, algo automático, uma leitura natural que ela faz e uma resposta natural que ela já tem internamente. Deixa eu ver uma outra maneira de explicar aqui pra vocês entenderem. É como se fosse uma memória genética. Tipo, leões já nascem sabendo que são grandes predadores, não é? Super predadores, assim como tubarões, orca, enfim. Eles já nascem sabendo... É subconsciente, sim. Sabendo do seu instinto e tal, enfim. É a configuração do PC. Isso se chama memória genética. Nós, seres humanos, também possuímos memória genética e já sabemos fazer alguma coisa, como interação, como se defender em algum momento. Tem coisas que nós não precisamos ser ensinados para executar porque é algo que já nasce com a gente e naturalmente com o tempo a gente vai descobrindo, sabe? Isso é uma coisa que está na genética humana e na genética de qualquer ser vivo. Então isso é como se fosse uma memória genética da mulher, uma coisa que já está na mente dela. Isso por quê? Porque atualmente vivemos em tempos em que não estamos em um conflito generalizado. A última guerra que nós vivemos foi qual? Conflito generalizado mundial. Foi a Segunda Guerra Mundial, não é? E essa última grande guerra mundial não tem nem, não completou nem 100 anos ainda. De lá pra cá o mundo teve guerras também, alguns outros países e tal. Porém, nada que se compare aos tempos de antes da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo estava constantemente em guerra. O mundo viveu guerras e guerras e guerras por milênios. Acabava uma, começava outra. Eu me sinto um leão, Xandão. Zabuza Momoshi. Ah, tá. Achei que você se sentiu Zabuza Momoshi. A outra. Nós, seres humanos, escrevemos a nossa história e erguemos o... Os nossos impérios, através de... Nossa, que molecada patética. ...da guerra, do sangue, da força. Tem coisas que já estão na natureza humana e uma das naturezas que está incrustada na mente da mulher, no subconsciente dela, é a busca por homens mais fortes. Porque no passado, por milênios, a mentalidade da mulher foi estruturada para acreditar que ela precisa de um cara forte para proteger ela, proteger os futuros filhos, a propriedade, enfim. Isso é uma coisa que a mulher procura naturalmente. Os homens com as costas mais largas, mais altos. Muitas mulheres dizem que se atraem por um cara que tem ombros largos, mas ela nem sabe o porquê. Isso é uma coisa que está nela, mas ela não sabe de onde veio. Isso é algo que ela herdou de muito tempo atrás. E as mulheres desses tempos... A memória genética. Os passados buscavam justamente isso. Os homens que não sorriam. Os homens que eram sérios, austeros. Porque esses passavam segurança. Não só para eles mesmos, mas para quem estivesse com eles. Em contrapartida, nos tempos antigos, os caras mais sorridentes, mais felizes... Esses eram tudo aquilo que as mulheres não queriam. Porque não passavam segurança nem para eles mesmos. Menos... Tá vendo, ó? Essa é a risada que você não pode dar, ó. Foi bom ter colocado a foto desse idiota aqui, ó. Isso aqui que é foda, ó. Vocês não são mulheres. Mas vocês olham para um cara dando risada assim, até os seis falam. Puta, que bosta de homem. Entendeu? Agora você imagina para uma mulher. Que já tem toda essa bagagem genética. Ver um cara dando uma risadinha dessa, ó. Ah, puta, que bosta, cara. Ligado? Ligado ainda para as mulheres que fossem ficar com eles. Aí você vai me dizer, mas hoje não tem mais necessidade disso. Não estamos vivendo em guerra e tal. Isso tudo já passou, meu irmão. Tudo bem, passou. Mas há quanto tempo a história da raça humana viveu guerras e conflitos e tal? Foram milênios e milênios contra alguns poucos anos de paz. Paz mundial que estamos vivendo. Então não tem como mudar essa parada. Algumas coisas no subconsciente do homem, outras no subconsciente da... Ô, Xandão, e Magu falando do meu shape novamente. Acabei de descobrir que ele tem 1,72 de altura. Por isso ele parece ser fortinho. Eu tenho 1,86. O Magu tem 1,72? Parece uma lombriga. Tem 1,72? A mulher é de uma hora para a outra. Isso é uma coisa que pode durar muito tempo ou talvez que nunca vá sair. Então essa dedução natural das mulheres de que um cara sorridente demonstra fraqueza é algo que provavelmente elas vão carregar para o resto da vida. Em todas as pesquisas que foram feitas, as mulheres não sabiam por que responder. Isso mesmo. Quanto você pesa, Magu? Não concorda, conheci minha namorada sorrindo e vamos casar. Não, Tosquim, mas aqui o que o cara está falando não é que você não pode sorrir. Não é a questão de sorrir. Você tem que sorrir. Mas é a maneira como você faz, o momento, entendeu? E às vezes a mulher também, ela pode até ter uma percepção de que nossa, o cara, sei lá, ficou todo ansiosinho. Uma coisa que é negativa. Mas isso também não impossibilita que eles acabem ficando juntos, né? O cara está falando aqui, esse assunto não é para a gente ser... Não é para a gente analisar ele de maneira superficial. São coisas que fazem parte, assim, da nossa genética mesmo. Coisas de dentro de nós. Aquela percepção que a gente tem diante de uma reação física da pessoa. Quando a gente conversa, quando a gente, sei lá, fala sobre alguma coisa específica, enfim. É uma coisa meio difícil mesmo de explicar. É uma coisa que boa parte das mulheres, talvez a maioria, não gostem, não é? Talvez as mulheres moderninhas estão mudando, né? Mas quando ela fica com um cara sorridente de primeiro contato, com o tempo ela enjoa. Não levem tudo no extremismo, galera. Ah, lógico, né? Esse daí que é o lance, né, rapaziada? Vocês não podem levar isso daqui de maneira extrema, né? Eu entendi o que o cara está querendo dizer aqui. Eu sei o que ele está falando. Mas não... É, aqui é o super, né? Eu sei sorrir, né? Lógico. Eu não sou... Vocês entenderam, né? Eles são tudo ansiosinhos. Esse que é o problema. Esse também é um dos... Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e não deixou o like, deixa o like. Se não for inscrito ainda, se inscreve. E se puder aí, compartilha com alguns de seus amigos que curtem aí o conteúdo do Super Xandão. Vale lembrar também que o link do canal original do Super Xandão está na descrição do vídeo. junto com o meu canal de regs, ok? Se vocês quiserem, se vocês puderem estar passando lá e se inscrevendo, vai ajudar demais. Lembrando também que, ó, tem vários vídeos no canal, mano. São dois vídeos por dia, ó. Passa lá e vê se você já assistiu.